Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h51 da manhã do dia 9 do 4 de 24. O vídeo da organização do canal aqui embaixo, como sempre, na descrição desse vídeo e o link para a lojinha do canal também. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo do portfólio. Então, o volume é ok para uma segunda-feira. A gente tem de acontecimentos aí, um acontecimento só que eu vejo que é o mais relevante. Não vou entrar no bate-boca do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, porque é um besterol sem tamanho. E também não vou aprofundar aqui na quantidade de bulburinha da Petrobras. A hora que a gente tiver algo mais, de fato, definido ali, a gente comenta. Mas, basicamente, a gente tem uma cerca de coisas com relevância acontecendo. Basicamente, o que a gente teve ontem foi o Pix batendo recorde novamente com mais de 200 milhões de transações diárias. A continuidade da evolução da ferramenta, do instrumento financeiro. É uma dinâmica continuamente negativa, cada vez mais deteriorada por essa parte, para maquininhas, para a parte de adquirentes. Então, a gente vê a continuidade da dinâmica que foi comentada, que justamente tornaria cada vez menos interessante, um dos pontos que tornaria cada vez menos interessante ali, operações como, por exemplo, Cielo, Stone e por aí vai. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, não, fechamento ontem. Grupo Caso Bahia, InfraCommerce, Neogrid, Zemp e Serena. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Nos vemos mais tarde nas seleções aqui no canal. Valeu, galera. Beijão.